Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Olha aqui, tropa, os patinosos que chamaram eu Alfa de Hacking, porque eu matei os patinosos aqui, galera, eles estavam em 3 aqui em frente da base e eu matei eles com a 12, tropa. Simplesmente uma 12zinha, nem munição eu tinha, bem, tinha acho que 6 munição só, mas não tinha nem pra recarregar, né, galera. E acabei enchendo os baús aqui da base, tropa, olha só. Peguei SMG, que não tinha ainda, peguei acho que 4 SMG, peguei peito de ferro, que eu já até aprendi. Peguei 2 cartão roxo, cartão azul, peça de pano, peça de metal, enfim, galera, peguei muita coisa mesmo desses patinosos. E estão ali chamando o Alfa de Hacking, se eu não me engano esses patinosos ali, tropa, o tal de Naruto, é um que tá lá no Facebook, todo mundo chamando eles de Hacking, né, galera, que tava com um plano de Hacking. Mas enfim, eu tô procurando o Dynamite, né, tropa, eu tenho que achar o Dynamite, tenho que achar a C4 também. Provavelmente a Dynamite eu não vou achar, eu vou achar a C4, mas a Dynamite eu não vou achar, né, galera. E eu vou tentar deixar minha outra conta, galera, aqui na build também, deixar ela presa, né, ali dentro, pra poder a gente sempre ficar pegando a sala de cartão sem precisar de usar o cartão, tá, galera. Então deixa ela lá dentro, na hora que pega alguma coisa boa, aí eu venho aqui com a outra conta, só coloco a resistência, eu vou lá e pego o luxo, beleza. Essa roupa de osso não vou nem usar mais, galera, eu vou começar a jogar fora. Deixa eu ver se eu acho também chassi de carro, né, tropa, eu achei um só, porém eu fiz o meu carro e já perdi também, né, galera, os patinóis já explodiram, quebrou as rodas. E pra mim consertar também eu preciso de chassi, né, tropa, e eu não tenho. Então só achar um chassi aqui já é um lucro bastante pra mim. Eu já consigo fazer, farmar cartão de carro, né, galera, é bem mais rápido e mais segurança também, né, tropa. Beleza, será que tem um cartãozinho azul? Não, já fizeram aqui. Opa, acabou de aparecer, ó. Acho que eu peço até esperar, não, não vou esperar não, galera. Uma caixa de arma ali, beleza. Morre, botinha safada. Morre. Beleza. Nada de arma, galera, não tem nada de arma aqui, ó. Tô com SMG só, que tá com a boca de arma e a mira só, galera. Bom, tinha a mira Reddose também nas armas, já aprendi também. SMG, como eu sei o que eu falo pra você entro, ó, SMG, eu não aprendo, tá? Ó, aqui chegando já na sala roxa. Aqui que eu falo pra você, galera, na sala roxa da Bill tem muita caixa, galera. Agora aqui não tem porque alguém já fez antes, né, tropa. Começou respawnar agora. Mas aqui na Bill, galera, é um local que você sempre vai conseguir bastante caixa, tá, galera? Então dá pra você pegar muita coisa também, muita peça pra você triturar. Então pra você, é, uma base, galera, ou pelo menos um jarvão em frente à Bill aqui, é o melhor local, tá? Aqui dentro também tem uma caixa de arma. Vamos ver se tem alguma coisa ali dentro, acho que tem. Ó, vamos fazer igual. Beleza. Eu vou trazer a outra conta já aqui, galera. Vou deixar essa presa aqui dentro e depois vou trazer a outra. E deixa ela, aqui, a outra presa aqui dentro já. A gente tinha deixado antes porque eu já tava, eu tava farmando automático na outra conta, galera. Aí, a Reddose agora já tem, não precisa mais, né? E aqui é uma caixa estrela, galera, e três caixas de arma, tá, tropa? Não é igual as outras salas roxas, que é cheio daquelas caixas normais, né? Caixa de previsão. Opa, chassi de carro, beleza? Aí, tropa, o chassizinho que nós tava precisando. Já achamos. Agora nós podemos fazer o nosso carro ou consertar o nosso carro, né, tropa? Mas eu prefiro fazer porque o outro carro tá lá e não era o curto, tropa. Ih, ó o rato aqui, galera. Ó, o rato safado, olha, tá atravessando tudo, tropa. Mas o bicho é bem bootivinho também, hein, pelo amor, olha isso. Vai acabar morrendo esse hack nojento. Lá, que? E atravessa tudo, galera, olha só. É muito afinal, ó. Liberada, 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 nossa, mais um tiro de marco. Oxi! Liberada, 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 morreu, uma bota, latinha, respeitado também. O hack mais boot que eu já vi na minha vida, tropa. Meu Deus do céu. E pior que esse servidor aqui tá cheio de dredes, tropa, tá cheio deles. Nossa senhora, olha aqui. Opa, ratador. Platinóvis, que do céu. Alfa, só, agradece, cartão, roxo de novo. Nossa, já encheu a mochila. Vou já acessar esse ringo aqui pra liberar a mochila. Liberar espaço, né, tropa? Vou pegar mais nada aqui, ó. Ó, corpo de rifle. Ah, ele tava fazendo cartão aqui, galera. Vou usar mais isso daqui. Ó, munição de bazuca ali pra quebrar carro, esse tipo de coisa. Quando for buscar drop. Ah, galera, esse James ali é o do vídeo anterior, tá, tropa? Ele acabou achando o alfa de novo no servidor. Na verdade, tropa, é porque eu saí do servidor e esqueci de... Descluir da lista de amizade, né? Se eu me engano, acho que ele tomou raid interna, acho que lá no outro servidor. Do platinóvis que ele chamou pra jogar. Eu falei pra ele ainda, fica esperto, pessoal, se os caras vão acabar te dando raid interna aí. Porque sabe que você ganhou a base do AWP. Vai chamar, vai fazer de tudo pra chamar você pra poder jogar. Bom, mas enfim, galera. Vou ir aqui na nuclear agora. Tem o drop que tá aqui. Cadê? Não tem ninguém aqui, galera. Ó, o celular, como eu mostrei pra você ali, tropa. O celular tá com 5% de bateria. Tá quente pra caramba. E tá descarregando ainda. Ao invés de carregar, tá descarregando, tropa. E tá 5%. Se eu tirar do carregador aqui, é capaz de desligar, né? Na minha mão. Vou ficar aqui em cima, galera. Eu tô com essa roupa meio escura. Se eu ficar aqui em cima, quase ninguém vai ver. Ó, os platinam lá na frente, ó. Tá uma trocação insana ali, tropa. Tem uma estratégia, galera, pra vocês pegarem drop, tá? Pra quem joga em clan, tropa. Ou em squad, sei lá, esse tipo de coisa. Ah, meu Deus, olha aqui. Mas esse aqui é um hacker, não? Não, não, não. Aí caiu por lá. Não dá pra ele sujo, não. Já era. Aí, é tudo abril, hein, ó. Quase nós, que gente entra. Ó, voltei aqui agora, galera. Eu vou tentar pegar o luxo que tá no chão mesmo. Já chegou um hacker aqui, galera. Matou muita gente. Continua matando, na verdade. Então, vou aproveitar. Vou pegar o luxo que tá no chão. Ó, o patrote aqui, coitado. Tá deitado aí, plá, que nem? Isso, eu acho que esse que tá de luz ali é o rato, tropa. Aí, o ruim é que ele atira atrás das paredes também. Não adianta você se esconder, galera. Se você se esconde atrás das coisas, ele continua te acertando. E vai até te matar, tropa. E não adianta, em qualquer lugar que você chegar também, ele sabe onde você tá, né? Então, não tem o que fazer, tropa. Porque ele vem aqui assim. E esse que tá aqui, ele voa em fundação também, galera. O cara não precisa do planador pra poder voar, né? O cara voa em cima de uma fundação. Ó, a roupa de outra, nós já temos. Opa, a docezinha aqui. Eu tinha visto uma roupa de ferro aqui, galera. Cadê, 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 cadê? Máscara, se eu equipar a máscara, eu não vou acabar morrendo. Cadê a roupa de ferro? Não, não tá aqui não, galera. Eu tenho que achar o loot. Nossa, ela tá em munição, meu Deus do céu. Nossa, eu vou pegar tudo isso aqui. Nossa, eu vou pegar o que der aqui, galera. Vou jogar tudo ali pro lado de fora, tropa. E vou juntando o loot e vou colocando pro lado de fora. Aqui é a roupa de ferro. Sabia que tinha. Eu tinha visto. Vamos ver se eu tenho tudo ali fora, tropa. Depois a gente volta e busca mais. Aí eu vou pegar o que já. Munição depois. Olha o hacker, né? Essa munição depois, galera, eu vou usar pra... Pra poder fazer o EG, tá? Ó. Olha lá, o hacker lá e vem de novo, ó. Não importa onde você esteja, ele consegue te achar. Infelizmente é assim, tropa. O Leste tá cada dia pior, né? Ele já tá aqui dentro, tropa. Não adianta, eu vou com o planador e sabe onde eu tô. E a medida dele é automática também, né, tropa. Então, não tem jeito. Não dá pra fugir, galera. Praticamente impossível. Não vou nem muito longe, né, galera. Vou dropar o loot com o chão aqui mesmo. Vou marcar mais ou menos. Nossa, peguei até com o loot e nem tinha visto. Aqui, eu vou dropar aqui mesmo. Pra ele, galera, que tá com aquele hack de antena, né, tropa. Pra saber onde que a galera tá. Então, como tem muita gente aqui, tá cheio de antena pra ele, né, tropa. Então, ele não sabe quem é quem, galera. Então, eu consigo esconder o loot aqui, sem problema nenhum. Beleza. Vou pegar o resto do loot. Desce. Desce do lugar errado, olha isso. Tem mais gente trocando aqui, ó. Ó, mais loot aqui em cima, nem tinha visto. Ih, meu Deus do céu, por favor. Oi, Platino. Tome. Tome. Tome, morre logo, pessoal. Ah, o hack matou ele e eu. Ah, o Platino é desgraçado. Oi, Platino. Vai lá não, Platino. Tem um hack aí. Bom, mas enfim, galera. Agora vamos voltar aqui. Acabei achando essa basinha aqui. Essa base aqui, na verdade, que tava aqui desde o início do servidor, tropa. Eu tava marcando ela pra poder vir raidar e nunca vim. E agora eu tava indo lá pra militar de novo, fazer cartão, galera. E acabei vendo essa base aqui, né, e lembrei. E voltei pra trás, guardei o luxo de fazer cartão. E vim aqui pra poder raidar a base, tropa. Ah, mas não tem nada não, galera. Tá desde o início do servidor aqui, eles pressionam essa off, ó. Eu achei até que todo o servidor, mas eu vou raidar assim mesmo. Vou raidar pela porta aqui, eu acho que vai ter menos, vai dar mais lucro, né. Menos prejuízo, na verdade, né, tropa. Lucro não vai ter jeito. Platino! Ah, prejuízo! Eu vou raidar assim, eu, tropa. É, bomba óleo só, galera. Esse aqui não custa nada, né. O servidor do blog também. O farm é praticamente de graça. Ele praticamente ganha o luxo, né, pra você raidar. Que é tão fácil, galera, que não dá nem pra contar. Ó, pra tirar de dormir, né, ó. Platino, vamos acordar, bem. Amanheceu o dia pra tirar essa mentira. Anoiteceu, agora é hora de dormir. 324 peças. E é só. Vou nem levar esse loot pra base, não, tropa. Vou lá na... Ah, tô com o cartão azul e o verde aqui ainda, ó. Ah, bomba! Eu quero, eu quero... Mano, aqui mesmo eu já vou pra militar, galera. Não vou nem levar esse loot pra base, não. Quer dizer, que loot, né, gente. É, que loot, né, gente. Segura a base, mas tropa. Só muita coisa que ele fez, desde a hora que ele viu ele do início, eu vou fazer o loot. E aí, eu peço tudo. Ah, quebrou o gabinete, te ver. Tô falando. É, platina fazendo platinagem bem, sempre. Mas dessa vez eu vou quebrar a base, galera. Chega desse negócio, ficar quebrando o gabinete e deixar metade da base. Agora, na hora que eu ride-a o gabinete, eu vou colocar outro, vou ir para terminar de novo. Acabar com esse costume. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui.